Na fronteira, a Polícia Rodoviária Federal continua com as operações de combate ao tráfico, de trocas e de arma. A incidência desses crimes tem aumentado consideravelmente nos últimos dias. Não é brincadeira. A polícia prende 5 quilos hoje, prende 5 quilos amanhã, prende 10 depois da manhã. Mas isso não para. Isso não para. Eu quero ver o trabalho da nossa polícia na área de fronteira, na reportagem do Ligeirinho da Fronteira, Almir Andrade. Cadê o Almir aqui? Cadê o Almir? Roda as imagens. Estamos aqui na BR-317, a estrada do Pacífico, acompanhando a Polícia Rodoviária Federal em uma operação especial com o apoio de um aerocóptero. Eu converso aqui com a Polícia Rodoviária Federal. Qual o trabalho de vocês que estão fazendo aqui, exatamente nesta área de fronteira? Nós estamos dando apoio para o nosso pessoal de terra na Operação Sentinela. Essa é uma operação nacional para a segurança das fronteiras. Aqui a gente vê o trabalho de vocês, todos os veículos são parados, principalmente quando vem do Peru, aqui por rumo de Brasileira, que está só lá de Rio Branco. Nós sabemos que existe um tráfico de drogas e tráfico de armas, dentre outros crimes, e a principal atividade aqui é coibir essas práticas de crimes de tráfico de drogas, armas e outros crimes previstos em lei. Em relação à aeronave, qual o trabalho, qual o reforço dela? Ela pode fazer um acompanhamento tático, dar apoio aéreo para as equipes de terra, dentre outros trabalhos também, como levantamento de locais, levantamento fotográfico, aerofotográfico e várias funções que a aeronave pode ser utilizada, inclusive em resgate, se for necessário. A certa é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-317, Estrada do Pacífico, Alguém Andrade, para o Gazeta Alerta.